Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista da LESC, e comigo está a Patrícia, colega e também jornalista da casa. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Tiago? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Lembrando que o Conecta é transmitido ao vivo pela TVA, com sinal aberto na região da Grande Florianópolis e Brumenau, e também pelo YouTube da Assembleia. E, além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, porque os deputados aprovaram por unanimidade, na sessão ordinária desta quarta-feira, o Projeto de Lei, o PL, que retira da legislação a obrigatoriedade da realização de exames em vítimas de abuso sexual que sejam menores de idade e do sexo feminino por legista mulher. Esse PL é de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. Explica um pouquinho mais isso pra gente, Patrícia. Isso mesmo, Tiago, o PL foi aprovado. Agora falta ainda a aprovação da redação final, que pode ser que aconteça até na sessão desta quinta-feira, pra dar, então, a proposta aí pro governo do Estado, pra gente ver qual vai ser a reação do governador Jorginho pela sanção ou não dessa proposta. A medida, na prática, ela prevê, ela faz uma alteração num projeto de lei que foi aprovado ano passado aqui na casa, que chama Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Na prática, esse programa, ele prevê que há jovens, meninas, sexo feminino, que forem violadas, vítimas de estupro, que elas sejam analisadas por peritas mulheres. Acontece que hoje, em Santa Catarina, existem 15 peritas atuando nesse trabalho de atenção à vítima de estupro. Então, muitas vezes, o laudo deixa de acontecer logo após a vítima se apresentar por não ter perita. Então, ela abre uma brecha pra quê? Caso não tenha perita mulher no local, que a vítima possa ser avaliada por um perito homem. Mas é importante deixar claro, Tiago, o posicionamento dos deputados, que a preferência sempre vai ser pra que as meninas sejam atendidas por outras mulheres. Inclusive, né, Patrícia, a gente tem uma entrevista com o deputado Nilson Berlanda, que vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos ver o que ele falou. Em Santa Catarina, apenas 15 mulheres são peritas pra atender uma demanda muito maior. E nós entendemos que algumas perícias são perdidas. A perícia tem que ser feita imediatamente, após ter causado o fato. E estendemos, então, a médicos também, médicos homens, para que possam fazer esse atendimento a toda a população de Santa Catarina. Tendo em vista que são 295 municípios e, muitas vezes, as peritas médicas, elas estão em determinadas regiões onde não tem um atendimento. E nós nos preocupamos com as vítimas. E olha, o aumento no número de voos diretos entre Florianópolis e Chapecói, também a ampliação da aviação regional aqui no Estado, foram temas de uma reunião da Bancada do Oeste aqui na Assembleia Legislativa. Essa reunião aconteceu na tarde de ontem, na sala de reuniões, a presidência da LESC. O que foi tratado nessa reunião, Patrícia? Exatamente, Tiago. Os deputados da Bancada do Oeste, eles chamaram para essa conversa os secretários de Estado, secretário da Fazenda e também o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias para, numa força-tarefa, Parlamento e o Poder Executivo, Governo do Estado, tentar junto às companhias aéreas uma ampliação dos voos internos em Santa Catarina. Hoje, existe um voo que acontece entre Florianópolis e Chapecó em um momento do dia e esse voo constantemente é alterado. Os deputados percebem, pela demanda da população, que existe passageiros, existe a necessidade, mas as companhias aéreas ainda não se mostraram muito interessadas em ampliar o número de voos entre Florianópolis e Chapecói e até levar para outros municípios. Vale lembrar, Tiago, que, por exemplo, para sair de Florianópolis até São Paulo, existem várias companhias operando em vários momentos do dia. Muitas vezes, até os passageiros têm que sair de Florianópolis e até São Paulo para depois voltar a Chapecói. Então, a gente sabe que ainda precisa de uma ampliação e melhorar bastante esse serviço. E sobre esse assunto, a gente tem três entrevistas com o deputado Marcos Vieira, o Cleberson Siver, que é o secretário de Estado da Fazenda, e também o Beto Martins, que é o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Rodovias. Vamos ver o que eles disseram. Existe hoje somente um único voo que muda constantemente. A cada semana muda o horário, muitas vezes até cancelado. Com quanto que de Chapecó para São Paulo tem boa demanda, Florianópolis e São Paulo, igual. Mas, infelizmente, internamente dentro do nosso Estado, não. Nós temos certeza que com essa mobilização feita pela Senhora Legislativa, junto com o Poder Executivo, na liderança do governador Jorginho Melo, nós teremos condição de, em conjunto, criarmos as soluções melhores para o Estado. Saio daqui com o compromisso, conforme combinado com a bancada, de entrar em contato com todas as companhias aéreas que atendem voos regionais e interestaduais aqui em Santa Catarina, para entender o porquê que ainda falta essa demanda de atendimento. Porque, o que parece, nós temos mercado, nós temos demanda. O que falta são voos. E, Patrícia, vamos falar agora sobre o PL das fake news, então, porque na sessão ordinária da terça-feira, os deputados se manifestaram contra ou a favor dessa proposta que está em tramitação no Congresso Nacional e que cria a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como o PL das fake news. E a matéria aqui no plenário dividiu opiniões, né? É, Tiago, verdade. Na terça-feira, essa proposta estava em pauta lá no Congresso, na Câmara Federal, para ser apreciada. Ela acabou saindo de pauta. Ainda não foi discutida pelos deputados federais, mas a expectativa da manifestação lá gerou muitos debates aqui no plenário e, como o Tiago já trouxe, literalmente dividiu opiniões entre os deputados favoráveis à aprovação dessa proposta que regulamenta, na verdade, a proposta, ela não regulamenta o uso da internet, porque já existe outra legislação que prevê isso, mas ela dá mais responsabilidade ao autor de postagens. Pois é, Tiago, como nós, jornalistas, temos responsabilidade com o que a gente divulga, com as matérias que a gente escreve e assina, essa proposta, na prática, ela prevê que uma pessoa que propaga fake news, ou que publica, ou que divulga, ela é, sim, responsável pela divulgação. E, além disso, não só o autor, mas também os sites, os aplicativos, as ferramentas de busca, elas têm que se responsabilizar e, tão logo, uma notícia for observada como uma notícia falsa, ela deve ser retirada do ar. Então, a gente falou com deputados da situação e da oposição para ver a opinião deles sobre esse assunto. Exatamente, o deputado Sargento Lima, do PL, e o deputado Fabiano da Luz, do PT, vamos ver a opinião deles sobre esse assunto. Nós lutamos tanto e tanto para poder viver num país democrático, onde todos têm a liberdade de expressão, e cada um se responsabiliza por aquilo que faz e fala, como sempre aconteceu até o dia de hoje. Na rede social não existe regra nenhuma, cada um publica o que quiser e republica o que quiser, sem ter uma base de fonte de informação, e aquilo pode girar e pode destruir muitas pessoas por uma notícia falsa contra alguém. Não há nenhum tipo de controle, não há quem controle a informação que é vinculada nas redes sociais. Então, um pouco de regras não vai fazer mal para ninguém. É, divide opiniões mesmo. E agora, aqui no Conecta, está chegando o meu chará, o Thiago da Luz. Tudo bem, Thiago? Olá, Thiago. Tudo bem? Oi, Pati. Bom dia. Quais são as novidades das redes hoje? Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Mauro de Nadal, que também é presidente aqui da LESC. Ele destaca em seu Instagram a visita do procurador-geral, Márcio Vicari, e na ocasião eles trataram da questão indígena em Santa Catarina, com destaque para os casos de Cunhaporã, Saudades e Morro dos Cavalos em Palhoça, onde agricultores convivem com o medo de perderem as propriedades por causa das demarcações. O entendimento é que, assim como prevê um marco temporal, terras adquiridas pelos agricultores antes da promulgação da Constituição de 1988 não devem ser demarcados. Então, eles entenderam isso e, por isso, eles pretendem uma ação conjunta em Brasília para sensibilizar os poderes envolvidos. Se você quiser saber mais sobre essa questão, saber mais sobre o deputado Mauro de Nadal, é só acessar o seu Instagram, que é o arroba Mauro de Nadal. Já o destaque das redes é sobre a pediatra e sanitarista catarinense de Forquilinhas, Zilda Arnes, que agora tem o seu nome escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Com a pastoral da criança, com três indicações ao Prêmio Nobel da Paz, Zilda mudou o retrato da desnutrição no Brasil. Então, aí um merecido reconhecimento a Zilda Arnes, a heroína da pátria. Por hoje era isso. Você também pode acessar essa postagem lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e também nos canais da Assembleia. Volto com vocês. Tá certo, Tiago. Obrigado pela sua participação aqui no Conecta. E dando sequência, então, ao programa, agora a gente vai falar da Frente Parlamentar que quer dar celeridade à duplicação da BR-470. Foram duas novas frentes parlamentares, né, Patrícia, instaladas ontem de manhã aqui no Parlamento Catarinense. E o principal objetivo delas é promover o debate da celeridade, como eu falei, as soluções aos problemas de infraestrutura e também de mobilidade urbana e rural aqui no Estado. A Frente Parlamentar foi proposta pelo deputado Oscar Gutz. Foram oficializadas, então, a Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade e também pela BR-470. A Prensa nos dá mais detalhes disso. Exatamente, Tiago. São duas frentes, o proponente é o mesmo, o assunto também é muito semelhante. Então, o colegiado se reuniu em conjunto para discutir a ampliação da nossa malha ferroviária, rodoviária, aquaviária e com foco para a região da BR-470 do Alto Vale. A gente sabe que Santa Catarina é um Estado grande produtor da indústria, da agroindústria e também um dos maiores pilares do turismo no país. Então, a gente precisa, é um Estado muito pagador de impostos, não é, Tiago? Então, essa frente ampla de tantos parlamentares, ela precisa, sim, se unir junto ao governo do Estado, também buscando recursos junto ao governo federal, já que a BR-470 é uma rodovia federal, ampliar a nossa malha rodoviária, trazendo mais condições de trafegabilidade, escoando melhor a produção e gerando mais segurança para quem trafega pelas nossas rodovias. É um debate bem amplo, né? E a gente conversou com o deputado Oscar Gutz, que propôs essas duas frentes, e também com o Alisson Rodrigo de Andrade, que é superintendente do DENIT aqui no Estado. Vamos dar uma olhadinha. Nós precisamos melhorar tanto a nossa BR-470 como as ligações asfálticas Santa Terezinha ao Planalto, para ligar o Alto Vale ao Planalto, a Vidauramos, a Buteverá, que são obras importantes, né? Tem também a ligação de Rio do Oeste a Tayó e também temos de Petrolândia a 282. Para quê? Para não desafogar a 470. Isso é um conjunto de trabalho que tem que ser feito para a sociedade, principalmente do Alto Vale, ganhar e a toda a região de Santa Catarina. O que o DENIT precisa para trazer os resultados que a sociedade anseia é de previsibilidade orçamentária. Este ano o orçamento está bacana. Nós precisamos garantir isso e com a mobilização também, neste fórum estadual, essa previsibilidade para o ano que vem e os anos seguintes, porque são obras estruturantes, obras de mais de um bilhão de reais, que precisam de um aporte significativo para a sua conclusão. E olha, destaque nacional na produção de mel, a apicultura e também a meliponicultura aqui de Santa Catarina passa a contar agora com uma frente parlamentar, mais uma frente parlamentar aqui na LESC, né Patrícia? Exatamente, Tiago. Essa frente foi relançada na noite de ontem aqui no parlamento. Ela já existia em legislaturas anteriores. Como teve alguma mudança de legislatura, ela foi encerrada e ela voltou agora a ser reaberta. Ela já reuniu ontem no plenarinho da casa representantes da melicultura e da meliponicultura, que na prática é o cultivo de abelha, uma com ferrão e outra sem ferrão. Hoje em Santa Catarina são quase 17 mil produtores de mel e a gente sabe que além de representar um fomento para a economia, o mel é importante não só para a cadeia produtiva, mas também para o meio ambiente. E olha só, Tiago, que bacana esse dado que nos foi trazido ontem, que 95% do mel orgânico produzido no mundo vem de Santa Catarina e o mel de Santa Catarina foi por seis concursos consecutivos considerado o melhor mel do mundo. É só produto de valor mesmo, né? E a gente conversou com o deputado Padre Pedro Baliceira, que é o coordenador dessa frente, para ver o que ele disse. Nós estamos reinstalando a nossa frente parlamentar exatamente para nós termos uma ferramenta nas mãos para debater, discutir ações políticas e programas voltados à apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. Se a abelha desaparecer, o planeta, ele desaparece também e junto com o planeta, cada um e cada uma de nós. Portanto, é um desafio muito grande para que a gente cuide das abelhas, para que nós possamos ter a vida e vida com qualidade no planeta. E o programa Conecta dessa quinta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência AL, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Lembrando que agora às nove inicia a sessão ordinária e você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais da Assembleia, arroba Assembleia SC, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, antes da sessão ordinária, que como a Patrícia disse, começa daqui a pouquinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.